O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar O que eu preciso é do teu sorriso para me encontrar